A maior assembleia de cotistas da história dos fundos imobiliários no Brasil está na reta final. Mas se você não votou e é cotista de um desses fundos, ainda dá tempo de deixar a sua opinião. Eu já explico essa história. Antes, peço que você assine o nosso canal aqui no YouTube, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e entre sempre no fis.com.br e coloque ali nos seus favoritos, no seu navegador, para ficar sempre por dentro das últimas novidades do mercado de fundos imobiliários. A AGE dos fundos Credit Suisse, os fundos CSHG, que foram adquiridos pelo Pátria no ano passado, está em seus últimos dias. Eu estou gravando agora na quarta-feira, dia 22 de maio. Amanhã, 23, quinta, até às 23h59, é o último dia para os cotistas do HGFF11, que é o fundo de fundos. Para os outros seis fundos desse grupo, o prazo vai até às 23h59 da sexta-feira, dia 24. São eles o HGLG11, de logística, o HGRE11, de imóveis corporativos, de lajes corporativas, o HGRU11, que é de imóveis de varejo e de renda urbana, o HGPO11, que é exclusivo para Prime Offices, escritórios AAA, que tem dois edifícios, inclusive, a gente publicou aqui na semana passada um vídeo falando que eles receberam uma proposta para a venda dos seus dois ativos. Tem também o HGCR11, que é o fundo de papel, o fundo que adquire os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e também o CBOP11, que é o fundo exclusivo para a administração do Castelo Branco Office Park, que é um edifício ali na região de Barueri, do Alphaville. Essa aquisição foi feita no ano passado, o crédito suíce foi incorporado lá na Suíça pelo UBS e decidiu vender a sua operação de fundos imobiliários aqui no Brasil. Isso foi no ano passado, o Pátria Investimentos fez a aquisição, essa transação já foi aprovada pelas autoridades, pela CVM, pelo CAD, o Conselho de Defesa Econômica, e agora falta apenas a aprovação do cotista. O cotista é que vai autorizar que a gestão da Crédito Suíce seja substituída pela gestão do Pátria. Na verdade, como o pessoal da equipe gosta de dizer, é apenas uma troca de CNPJ, já que os CPFs continuam os mesmos. Como assim? Os CPFs, os responsáveis, os profissionais de gestão que estão atuando no trabalho desses fundos, que continuam atuando, inclusive, eles vão continuar só mudando o nome e o endereço agora para a Pátria Investimentos. Vale lembrar que esses fundos continuam atuando normalmente, continuam distribuindo dividendos, continuam realizando operações ao longo desse período de transição, e agora falta só o aval de cotista para confirmar e encerrar a parte burocrática. E aí sim, os fundos vão continuar trabalhando ali, executando o seu processo de gestão ativa para gerar valor para os cotistas. Então, se você é cotista de um desses fundos e ainda não votou, é super simples, a gente tem aqui o link na descrição. Para você clicar, você vai acessar ali uma página que vai te levar diretamente para a página de votação. E para acompanhar o andamento, o resultado da Assembleia e todas as novidades, não só desses fundos, mas do mercado de fundos imobiliários como um todo, eu convido mais uma vez você a seguir a gente aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e acessar sempre o fiz.com.br. Você pode, inclusive, clicar aqui no link que está na descrição para entrar na nossa comunidade no WhatsApp e ali você vai receber sempre em primeira mão todas as notícias, todas as novidades que a gente publicar sobre o mercado de FIIs. Tá certo? Agradeço a sua audiência mais uma vez. Até o próximo vídeo.